Boa tarde, Nick. Boa tarde a todos. E o Jornal Local começa com isso aí, ó. Imagens aéreas do Mané Garrincha, o estádio mais caro da Copa do Mundo de 2014, está no olho do furacão. Além da Polícia Federal investigar possíveis pagamentos de propina durante a construção da arena, no governo de Agnello Queiroz, o Ministério Público aponta um prejuízo bilionário para os cofres da Terra Cape. Para ser mais exata, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Todos os gastos com o estádio devem ser avaliados amanhã pelo Conselho Administrativo da Terra Cape. E a gente tem informações detalhadas sobre esse possível rombo ao vivo. Com o Carlos Capelli. Boa tarde, Capelli. Manda aí. Lívia, boa tarde. Diante da gravidade do caso, o Ministério Público já determinou a prorrogação das investigações, principalmente pela complexidade das informações que já foram colhidas. E são muitos os motivos. Para se ter uma ideia, a Polícia Federal já teria identificado repasses de dinheiro do caixa da Terra Cape para o caixa da Nova Cape para a construção do Mané Garrincha. Isso teria provocado um rombo, como você bem disse, de pelo menos 1,5 bilhão nas contas da companhia, como revela o balanço patrimonial último que foi divulgado. Essas transferências foram feitas pela Terra Cape, a Nova Cape, entre os anos de 2010 e 2014, durante a gestão do ex-governador Agnello Queiroz. Os gastos com a obra do Estádio Nacional não passaram, inclusive, pelo controle do Tribunal de Contas da União. Até porque não houve recurso do governo federal na construção. Na época, o Conselho de Administração da Terra Cape não teria concordado em administrar a Nova Arena. Na sequência, de acordo com o TCU, os conselheiros que discordaram foram substituídos por novos conselheiros que, então, aprovaram essas regras. E se o TCU não pôde fiscalizar, ficou para o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal. Os dados divulgados pelo TCDF apontam a possibilidade de superfaturamento de R$ 431 milhões na obra do Mané Garrincha. O ex-governador Agnello Queiroz disse que existiu má fé nas informações que foram divulgadas no balanço da Terra Cape e ele justifica essa operação com a transferência dos terrenos, tanto do Estádio Nacional, do Autódromo Internacional de Brasília, do Parque Aquático, tanto daquele complexo esportivo que deve ser incorporado ao patrimônio da Terra Cape e que todos esses terrenos, o valor deles, justificariam essa operação. Olha, Lívia, está aí uma conta difícil e dura de engolir, porque, diga-se de passagem, como você bem disse, esse foi o estádio mais caro da Copa do Mundo. Começou-se falando no orçamento original, em R$ 700 milhões e se sabe que essa obra foi bater em quase R$ 2 bilhões. A gente vai mostrar hoje aqui no JL como o dinheiro público é uma questão de prioridade. falta médico, falta remédio, a gente tem alguns momentos que a gente passou agora pela manhã em hospitais da rede pública onde as pessoas não conseguem atendimento e esse dinheiro que sobrou lá no Estádio Nacional com certeza vai fazer e muita falta em outro canto do orçamento, não é isso, Lívia? Com certeza, rombo de R$ 1 bilhão é muita coisa, né? Obrigada, viu, Capelli?